Olha, você quer comprar um Honda City, não quer? Mas você quer pagar barato, que eu sei. Então esse é o lugar. Vem aqui para o Somarcas Auto Shopping. Olha esse carrão, meu amigo. Sensacional para você aqui, ó. É um City Sedan LX 1.5 Flex 2017. Tem só 79 mil quilômetros. E o valor desse carro, você não vai acreditar, 74,900. Somarcas Auto Shopping. Seu novo carro está aqui. Obrigado.